Gente, acabei de tomar banho aqui, aí eu lavei meu cabelo, né, só com shampoo, e agora vou passar uma máscara de hidratação, porque meu cabelo tá um pouco seco as pontas, aí vou aproveitar. Vou passar aqui a máscara, vou usar a mão mesmo, vou passar prexinha, assim. Faz tempo que eu não faço, faz tempo que eu me faço hidratação no cabelo. Eu coloquei uma piranha aqui, pra prender, que eu tô sem aquelas toquinhas, aí eu coloquei essa piranha mesmo, vou deixar assim sem nada. Enquanto age o produto, eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, vou lavar uma louça, colocar uma manta no varal. E a máscara que eu usei, gente, é essa aqui da Lovell, Lovell Extrato de Mirtilo. Eu tinha um shampoo e condicionador dela, daí acabou, aí eu vou usar assim mesmo, né, vou usar mesmo com outro shampoo. O shampoo que eu usei é da Pantene, e aí eu passei a máscara, vou deixar de, deixa eu ver, aqui fala de 5 a 10 minutos, daí eu já vou enxaguar depois, e passo o shampoo. Tá bom? Aí eu vou gravando pra vocês aí. Gente, eu vou lavar essa loucinha aqui, é pouca louça. E vou conversar um pouquinho aqui com vocês. Nossa, gente, essa noite, essa noite não, já tem uns tempos já que o Davi tá tendo muito efeito colateral da medicação que ele toma. Então, pra quem não sabe, o Davi, ele tem paralisia cerebral e tem epilepsia, né? Com remédio, ela tá controlada, né? Só que o remédio tá dando efeito colateral. A medicação que ele toma é fenobarbital e depaqueno. E ele toma depaqueno aí de manhã e à noite, o Canberto tá só à noite. E ele tá tendo muito efeito colateral. Pra vocês terem noção, ele tá dormindo o dia todo se deixar, e à noite ele não quer dormir. Ele não tá se alimentando direito. Tá com muita fraqueza também, porque não tá se alimentando. Os exames dele deu tudo alterado, parte, sim, de fígado. Aí, eu passei na médica dele, é três meses atrás. Ela já tinha visto que o exame tava alterado. Aí, ela falou que tava no limite ainda, sabe? Dá pra aguentar mais um pouco. Falei, ah, tá bom, né? Mas ainda assim aumentou um pouquinho a medicação, porque ela fala que é por causa do peso. Ajustar a dose, né? Por causa do peso. Aí, gente, ele tá ficando muito mole, não tá rendendo a terapia. Ele tá, o menino tá andando. Ele já não anda sozinho, né? Mas assim, ele não tá conseguindo nem treinar no andador direito. Ele tá andando com a gente, assim, de mão dada. De repente, dá aquela... É perigoso até cair, sabe? Já chegou a cair, porque daí trança as pernas, porque tá mole. Mas tá muito difícil, sabe? E essa noite mesmo, noite passada, ele acordou por volta de 1h45, 2h da manhã. E não dormiu mais. Essa noite mesmo, ele acordou esse horário aí. Era umas duas e pouco. Nem era, acho que nem era duas horas ainda. E... Porque eu olhei em relógio, mas eu não lembro mais. Aí, ele foi dormir só agora, 8h da manhã. Então, tá muito complicado. Só que daí, eu peguei e troquei. Troquei, não. Consegui uma consulta com um médico aqui da minha cidade. Um neurologista. Porque quem mexe com medicação, assim, troca, ajusta, é só neurologista, né? Neurologista. E aí, eu levei, consegui uma vaga. Graças a Deus, duas pessoas desistiram na quinta-feira. E aí, eu consegui uma vaga pra ele. Graças a Deus, gente. Louva a Deus que eu consegui essa vaga. Aí, o médico que atendeu ele. Esse médico, ele é neurologista adulto. Neurologista só, e não é neurologista pediatra. A outra médica dele era neurologista pediatra. Aí, eu consegui a consulta com ele. Porque ele atende criança a partir de 8 anos. E o Davi já tem 9, né? Aí, ele olhou os exantudos dele, viu, né? Ateração, a alteração no fígado, um monte de coisa. Eu acho que tá com alteração até nos glóbulos brancos. Que realmente é isso que acontece, né? Então, tá tudo alterado. Pra vocês terem noção, até mexendo com a coagulação do sangue dele. Aí, ele falou que ele achou que a dose que ele tá tomando é muito alta. A dose, só a dose da manhã que ele toma, ele já tá achando alta pro adulto. E ele toma mais uma dose à noite. Então, ele tá achando muito alta. E ele, por causa do efeito colateral, ele vai começar a tirar o cancone. E vai ficar com outra medicação. Vai colocar outra medicação. E o feno barbital ele vai tirar porque já faz muitos anos que tu dá vitória. E depois de um tempo, não é muito bom ficar tomando um tempo gardenal. O feno barbital, né? Que é o gardenal. O antigo gardenal. E, gente, eu fiquei com alívio. Quando eu passei naquele médico, que daí ele colocou uma outra medicação. Só que, como é um anticonvulsivante, não pode tirar de uma vez. Então, ele vai ter que começar a tomar essa nova medicação. Pra depois, daqui a um mês, a gente voltar no doutor. E ele começar a tirar as outras. Que ele falou que vai tirar. Né? Pediu também o outro eletrocefalograma. Que já faz mais de anos que ele não faz. E... Mas vamos ver, né? Ele tá tomando essa outra medicação aí. E vamos ver. Se Deus quiser, vai dar certo, né? Eu creio que já deu certo. Aí eu falei pro doutor se ele conseguia fazer o tratamento no David. Aí eu nem vou lá naquela outra doutora mais. Porque você acha que a médica viu que o exame deu alterado. E fala que tava no limite. E se dá um negócio no fígado dele. Né? Se deu alteração no exame, quer dizer que já não tá legal, né? Aí eu perdi que, sabe? Eu perdi a confiança nela. Aí eu achei melhor deixar nesse médico mesmo. Aí ele falou que se essa medicação der alteração, der algum efeito colateral. Pode ser que não dá, mas pode ser que dê. Aí ele falou que se der alteração, se der efeito colateral, ele troca de novo. Aí a gente tenta uma medicação que controla a hipilipsia, né? Que é a convulsão. E também que não dê tanto efeito colateral, né? Porque ele precisa render. Se ele faz essa terapia, ele pode fazer a melhor terapia do mundo. Se ele não estiver bem disposto, ele não vai render, né? E é isso que tá acontecendo com ele. Infelizmente, gente. E dá uma tristeza, porque agora ali ele tá dormindo, é pra você dizer. Era pra ele tá acordando agora, né? Tomando o cafezinho dele. Na verdade, eu já dei o café pra ele, levei no banheiro. Era às sete horas, dei o remédio, né? E o novo a medicação, ele tá tomando sete horas da manhã e sete horas da noite. Junto com o Fenorobital. E o Depakene, ele toma nove horas da manhã e nove horas da noite. Então, eu já dei a medicação pra ele, pra ele. E já dei o café pra ele, levei no banheiro. E aí, depois ele deitou, aí ele dormiu. Mas desde a uma hora, duas horas da manhã, ele fica acordado todos os dias, é assim. Meu marido, coitado, tá até cansado, né? Porque ele ainda tem que trabalhar. E ele trabalha, assim, numa fábrica que faz vidro. Então, é muito quente. Mas, na situação que ele não tá, né, coitado? Mas eu acredito que vai resolver isso aí. Aí, ele vai voltar no médico dia 21. E vai fazer o eletroencefalograma também dia 21, pro doutor acompanhar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Porque eu falo que dá um dó, né? A gente não fica sem saber o que faz. Fica preocupado, né? E esses negócios de remédio controlado aí, a gente não pode fazer nada. Porque é só o médico que tem que fazer. Mas, graças a Deus, eu consegui esse outro doutor aí. Eu senti confiança nele. Vamos ver, né? Ao passar do tempo. Mas, na outra médica, eu não vou mais. Porque é ponto de dar alguma coisa pior nele, né? Lavei o cabelo, ó. Prontinho. Aí, eu enxaguei, né? Depois que a máscara agiu. Aí, eu enxaguei, lavei e passei o condicionador. E agora, eu tô aqui sentada porque eu tô fazendo um servicinho aqui pra uma malharia. Uma malharia que eu sempre pego serviço, sabe? Pra fazer. Daí, eu tô aqui colocando umas pedrinhas, ó. Vou mostrar. Vou mostrar a amostra pra vocês verem. Vou virar o celular aqui. Ó, gente. Coloquei aqui em cima da mesa que fica melhor pra vocês verem. Ó. Daí, eu tenho que... O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que colocar as pedrinhas, né? Coloco aqui a vermelha, a verde, esse azul aqui. Aqui na testa. E essas três florzinhas. Aí, tem aqui as... Os potinhos cheios de pedrinha. É isso. Daí, eu faço só isso. Aí, como que eu tô fazendo que eu tô achando melhor pra mim? Eu pego um potinho, coloco um potinho ali em cima do sofá. Ou aqui na mesa. Aí, eu coloco todas... Tô colocando as vermelhas. Pego umas três, quatro blusas, até cinco. E coloco todas as vermelhas. Aí, depois, eu coloco todas as florzinhas. Aí, depois, eu coloco todas as verdes. Aí, depois, todas as laranjas e todas as azul. Achei que fazendo assim, rendeu mais pra mim. Aqui tá chovendo, gente. Essa noite deu uma ventania, sabe? Nossa, deu uma ventania e chuva. E esfriou bastante. Minha florzinha que eu tô tomando uma chuvinha aqui. Mas é gostoso que eu tava precisando. Esses dias tava muito calor, muito abafado. Poeira também, né? Nessa época. E venta muito, né? Aí, traz muita poeira. E essa chuva aqui foi benção de Deus, viu? Gente, eu fiz minha unha do pé agora. Ó. Eu não costumo fazer muita unha do pé, não. Faz tempo, sabe? Às vezes, eu só dou uma limpadinha e tiro um pouquinho da cutícula. Mas hoje, eu resolvi passar um esmalte. E eu tava com muito corinho, sabe? Embaixo da unha. Eu vou ter que acabar marcando um... Codólogo. Essa... Esse aqui, desse lado aqui, ó. Da unha. Não sei, não. Se não vai inflamar. Porque eu mexi tanto ali. Arranquei o molde couro. E machucou um pouquinho. Saiu sangue, sabe? Vamos ver. Eu fiz um mingauzinho de fubá com o ovo pra ver se o Davi come. Mas ele não quis comer, gente. Não quis comer. E... Tá difícil. A alimentação tá bem difícil. Além do sono, né? Tá desregulado. A alimentação também tá muito ruim. Ele não quer comer. Ele vai comer e fica dando ânsia. Ninguém coisa que ele come bastante, sim, é... Às vezes, um ovo mexido de manhã. Banana. Melancia. A única coisa que tá querendo é isso. Aí, o mingauzinho eu fiz. Ele comeu só um pouquinho, mas não... Tá comendo muito, não. Não comeu muito, não. Tá, então... É isso. A gente vai oferecendo, vai inventando as coisas. Porque pelo menos um pouquinho que ele comer, né? De cada coisa que a gente oferecer, já ajuda, né? Pra não ficar totalmente sem comer. Mas eu acredito que depois que regular a medicação, isso tudo vai arrumar. Porque ele é bom de boia. Ele é bom de comer. Só que nessa fase que ele tá, né? Nesse período aí de adaptação da medicação. Né? De alteração. Não, ele não tá comendo, infelizmente. Dá um dó. A gente fica com o coração partido, né? Porque a gente quer que eles alimentam bem. Mas não tá conseguindo, não. Aí, o pouquinho que ele come, a gente já fica feliz, né? Pessoal, hoje é segunda-feira. Vou continuar esse vídeo aqui. Eu não fiz minha unha. Eu não fiz porque eu tava terminando as blusas. Então, adiantei bastante. Hoje, eu acredito que eu termino. Se eu não terminar hoje, eu termino amanhã. Na parte da manhã. E eu vou precisar ir no podólogo. Meu marido até marcou pra mim o horário. Porque minha unha tá doendo. E tá inflamada. Então, eu vou ter que ir no podólogo pra ver o que ele vai poder fazer, né? Pra me ajudar. Acabei de chegar aqui, gente. Já que ele vai me atender. Gente, eu fui nele. Essa gravação eu fiz no segundo dia que eu fui, tá? Aí, eu criei coragem e pedi pra ele se podia gravar. Ele falou que podia. Aí, agora eu tô narrando esse vídeo aqui, mas já é outro dia, tá? Então, eu precisei duas vezes nele. Dois dias. Ele fez curativo, tudo certinho. Passou um laser, tudo certinho. E aí, ele pediu pra me voltar na semana que vem, né? Que vai ser na segunda-feira. Dia quatro. Eu volto, tá? Porque machucou bastante a minha unha. Ele até brincou. Ele falou que eu tava expirada. E machucou bastante, tá? Então, aí eu nunca mais vou mexer na minha unha. Sim, eu vou passar esmalte, lógico. Vou tirar a cutícula, mas ficar cutucando pra arrancar a couro. Eu não vou, não. Porque, olha só eu, eu sou o que eu sofri com essa unha aí. E aí, ele é muito cuidadoso, gente. Bem higiênico, certinho, sabe? Gostei bastante. Então, eu precisei dois dias. E ainda vou voltar ao terceiro dia. E daí, ele vai terminar o restante das unhas. Porque ele não pode mexer muito, porque machucou bastante, né? E aí, nesse dia aí, no dia anterior, ele fez só o curativo. Aí, vocês ficam aí com o restante aí do que ele fez na minha unha, tá? E é isso aí, eu já vou encerrar esse vídeo aí com vocês, tá? Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito obrigada. E quando eu voltar lá nele, eu vou gravar de novo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!